Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O vídeo de hoje é um arrume-se comigo, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então vai ser tipo um maqui e fala. Vou fazer uns cachos no meu cabelo, vou fazer alguma coisa no meu rosto. E enquanto isso eu vou conversar um pouco com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Vejam meus outros vídeos que eu já postei anteriormente. E é isso, não vou ficar de enrolação. Bora lá começar esse vídeo. Então vamos lá, né, começar a maquiagem. Eu nem sei por onde eu começo. Acho que eu vou começar hidratando o meu rosto. E depois eu vou pro cabelo. E primeiro eu vou deixar ele bem úmido, porque... Gente, meu rosto tá muito ressecado esses dias. Então esse negócio aqui, ó, tem me ajudado muito. A deixar os poros hidratados, ó. E o que eu quero conversar com vocês é sobre algo que eu tenho reparado há muito tempo. Acontece muito, não só aqui no YouTube, mas em todas as plataformas digitais. Que é os comentários ofensivos, disfarçados de opinião construtiva, sabe? Algo que vai te ajudar. E que no fundo você sabe que não é. É só a pessoa ali expondo a opinião dela, sem ter empatia nenhuma com o próximo. E uma das coisas que eu quero falar é que realmente cada pessoa tem a sua opinião. É muito importante também essa liberdade de poder termos a nossa opinião, né? Expressar o que a gente tá sentindo ou o que a gente pensa sobre algo. Esse é um dos motivos que nos possibilita de mudar o mundo de alguma forma. É poder expressar o que tá sentindo, poder expressar o ponto de vista, né? Às vezes a gente acha que há 8 bilhões de pessoas no mundo. O que eu falar não vai mudar algo. O que eu fizer não vai mudar algo no mundo. Mas vai sim. E a internet deixou isso ainda mais possível, sabe? Eu fiz esse canal aqui pra compartilhar com vocês mesmo conhecimento. Não tem nenhum vídeo aqui em que eu não ensine algo, seja diretamente ou indiretamente. Eu sempre quero dar alguma dica pra você. Pra vocês, né? Pra ver se eu consigo ajudar em algo. Eu não sou perfeita. Eu não faço tudo 100% certa. Eu faço do meu jeito. E é do jeito que dá certo pra mim. Do jeito que eu acho que vai ajudar o próximo, sabe? De alguma maneira. E claro, eu não vou ser hipócrita de falar que faço apenas por amor, né? Por mais que quando eu tô estressada, eu não tô me sentindo bem. Eu venho, gravo pra vocês. Eu me sinto melhor. Eu ainda sim, além disso, eu consigo tirar uma renda extra com o YouTube. Mas nós sabemos que as redes sociais não é o lugar mais saudável. E do mesmo jeito que a internet facilitou muito a comunicação entre as pessoas, acabou virando uma arma na mão das pessoas sem noção. As pessoas que acham que o direito de opinar sobre algo também dá o direito de humilhar alguém ou criticar de uma forma agressiva por simplesmente não ser do jeito, da maneira que agrade essa pessoa. Ela tem aquela necessidade de agredir com palavras simplesmente por não gostar daquilo que está vendo, sabe? Muita gente tem mania de achar que as pessoas que se expõem na internet são obrigadas a ler certos tipos de comentários. E eu acho que realmente não é assim que funciona. Nem todo mundo que está se expondo na internet quer ler certas coisas. Eu não vejo ninguém entrando em uma loja e indo reclamar da roupa só porque não achou bonita. Viu uma roupa ali na vitrine e pensou, nossa, essa roupa é horrorosa. Tenho que ir falar com o dono da loja. Nossa, ficou uma porcaria. Meu Deus. E simplesmente entram na loja e vai, chama o dono e fala Olha, aquela roupa que eu vi ali na vitrine está muito feia, está horrorosa. Eu não vejo ninguém fazendo isso, né? Quando a gente vê alguma roupa ali na vitrine exposta pra todo mundo ver. A gente não gosta, tipo, vi aquela roupa ali na vitrine e não gostei. O que a gente costuma fazer? Embora, sabe, seguir em frente. E eu acho que a internet deveria ser assim também. Se você não gostou do que você está vendo, você não gosta da pessoa, você não é obrigada a acompanhar a pessoa. Você não precisa tirar um tempo da sua vida pra ir ofender a pessoa. Mudando de assunto aqui rapidinho. Já estou me arrependendo de ter começado a fazer cachos. Porque eu não sei fazer cachos nem cabelo curto. Acho que não está ficando legal. Eu gosto dos cachos bem nas pontinhas. Mas aqui eu estou fazendo ele mais pra cima. Justamente porque ele está curto. Mas vamos ver, né? Até o final desse vídeo. Como que vai ficar esse cabelo. Mas é isso, gente. Não vamos romantizar, né? Esses comentários tóxicos. Esses disfarçados de opinião, né? Essa propagação de comentários negativos. Que a pessoa, no fundo, está comentando. Mas ela sabe que pode deixar a outra pessoa chateada. A pessoa que vai ler isso. Sabe que vai incomodar ela. Vai deixar a pessoa chateada. Não que eu fique extremamente chateada com isso. Sabe, 100%. Mas é porque eu vejo não só comigo. Não acontece só comigo. Acontece com todo mundo que resolve se expor na internet. Que resolve tentar alguma coisa na internet. Nada que me abale, tá? Porque realmente eu fico muito incomodada. E eu não consigo ser assim. Eu não sei como que tem gente que gasta tempo. Indo comentar nas coisas dos outros. Como se a internet fosse terra de ninguém. Vou comentar ali. Não tô nem aí. Eu tô do outro lado da tela. E não vai acontecer nada comigo. É desse jeito que esse tipo de pessoa pensa. Eu espero muito que vocês entendam. E o que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo me vitimizar de forma alguma. Porque hoje em dia as coisas estão tão pesadas. Tão difíceis. Mas é isso mesmo, gente. Que eu queria falar com vocês, tá? Vamos respeitar as pessoas. Respeitar a saúde mental das pessoas também. Isso é muito importante. E estar do outro lado da telinha. Não te dar o direito de falar o que você quiser na internet. Isso não é legal, tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu só queria desabafar mesmo. Eu vejo cada coisa na internet. E cada um tem um jeito de pensar. Um jeito de agir. Um jeito de ser. É sobre isso, tá? Mas falando sobre a maquiagem. Agora. Eu tô passando uma base. Essa base aqui é da Xinglan, tá? A cor dela é caramelo. Eu compro ela na Shein. Na Shein. Sei lá. Como vocês falam. Pra fazer o ponto de iluminação. Também vocês sabem que eu uso base. Eu vou usar essa aqui da Mary Kay. Que eu comprei. Tem pouquíssimo tempo. Gostei da cor dela. Pra poder fazer o ponto de iluminação. Mas vai dar preferência de vocês, tá? Fazer com o corretivo. Mas eu também costumo fazer com o corretivo, tá? E o contorno eu faço em pó mesmo. E eu uso um pó mais escuro que o tom da minha pele. E vou espalhando, assim, com cuidado. Nas partes onde eu quero afinar. Terminei a parte da pele, tá? Agora vamos pular para os olhos. E eu vou pegar esse amarelinho aqui. Que é dessa paleta aqui. Ludurana. E eu vou aplicar esse amarelinho. Bem aqui, ó. Agora eu venho com essa cor branca. Que tá aqui bem do lado dela. E vou aplicar no restante da pálpebra, ó. Bem assim. E aqui eu vou dar uma esfumada. Pra essas cores juntarem. E agora eu vou fazer um delineado. Vou tentar, né? Fazer um delineado. Que ultimamente eu não tô conseguindo fazer. Agora eu vou colar os cílios. E os cílios que eu vou usar hoje. Vai ser esse daqui. Ele é muito grande. Ele é enorme. Hoje eu vou usar ele em homenagem a esses comentários. Eu amo cílios. Sou apaixonada com cílios. Gente. E eu tô simplesmente besta com o tamanho desses cílios. Olha só. Essa coisa. Os haters choram aí agora. De ódio. Por causa do tamanho desses cílios. Porque vai mudar muito na vida deles, né? O tamanho dos meus cílios. E agora eu vou fazer o outro olho. E volto aqui com vocês, tá? Gente. E o resultado final foi esse, tá? Eu tô tentando ajeitar meu cabelo. Pra deixar ele do jeito que eu gosto. E tô estranhando um pouco o chanel com cachos. Ainda não acostumei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixem um like de vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. O foco desse vídeo foi conversar mesmo com vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa make aqui. É sobre isso, gente. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.